O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei. Amém. 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 Amém.